E olha, Campeonato Piauiense Sub-20 começou, hein? Promovido pela Federação de Futebol do Piauí, dois resultados ontem na abertura. Piauí 4, comercial de campo maior 0 e o River 6x1 em cima do Coriçabá. Picos joga hoje contra o Altos. Como é que anda o Zangão, hein? Em Picos, o Zangão realizou o último treino antes de partir para a capital, rumo à estreia no Campeonato Piauiense Sub-20 contra o Altos nesta quinta-feira. Durante a preparação, o time da Capital do Mel já disputou dois amistosos, vencendo todos. Agora vai encarar o primeiro desafio oficial, com expectativa de resultado positivo na competição, para quem sabe repetir o feito do Zangãozinho no Sub-17. Vai ser um campeonato muito difícil, principalmente para a gente que tem que viajar. E vamos enfrentar logo de cara também um candidato a uma vaga na final, que é a equipe do Altos. A gente vem tendo bons embates aí nesses últimos anos na base. Mas a gente espera fazer um bom jogo, né? O time está muito bem preparado e focado nos três pontos que a gente precisa conquistar. Veyson participou da disputa no primeiro semestre e vai dar um gás à equipe na disputa do Sub-20. Estou muito feliz por ter subido de categoria. A gente no Sub-17 foi campeão e espero fazer o mesmo feito aqui no Sub-20. E a gente está com a equipe bem trabalhada pelo professor Felipe. O torneio estadual é a chance das equipes piauiense se classificarem para a Copa São Paulo de futebol júnior em 2024. Campeão e vice estadual garantem vaga. Além disso, o campeonato pode dar visibilidade aos jogadores para possíveis negociações com clubes de divisões superiores. A gente trabalha muito forte para, quem sabe, um dia chegar longe, né? Sair daqui do estado, um clube maior. É o que a gente almeja e o que a gente está planejando, buscando a cada dia. Depois de Altos, Picos deve enfrentar Tiradentes, Comercial, River e Coriçabá em 45 dias de competição. Apenas o último jogo deve ser realizado na cidade.